As vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa quando decidiu criar você Caprichou tanto no teu sorriso que Davi te fez a Mona Lisa só pra concorrer Se eu tô falando isso é que eu quero compromisso, quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui amor em te dar um presente, mas ainda não sei embrulhar um beijo E se eu te entregar pessoalmente aí vai compensar Boca com boca não tem frete nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Cola de mim, cola de mim, a noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Cola de mim, cola de mim, a noite toda, toda noite só em mim Pra ficar cola de mim, senhoras e senhores, Anitta Oi gente As vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa quando decidiu criar você Caprichou tanto nesse sorriso que Davi te fez a Mona Lisa só pra concorrer Tô falando isso é que eu quero compromisso, quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui amor em te dar um presente, é que eu ainda não sei embrulhar um beijo E quando te entregar pessoalmente aí vai compensar Boca com boca não tem frete nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Cola de mim, cola de mim, a noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Cola de mim, cola de mim, a noite toda, toda noite só em mim Deixa eu explicar um negócio, Anitta Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim cola de mim